Então bora de noite 5 galera, bom se você não viu no vídeo passado, passei a noite 4 de primeira, porque eu não espero passar normalmente as noites mais difíceis de primeira, mas na noite 5 não vai ser fácil não, dessa vez o clima vai pegar fogo, já vou dando corda na caixa, cala a boca, que eu quero te ouvir, não vou buscar lanterna pra economizar a minha bateria, vou ter que chegar pelo menos até as 2 da manhã com a minha bateria cheia. Ah o foco vai aparecer, eu não posso enrolar também, vou ficar dando corda na caixa. Pelo menos das 2 da manhã, ela tem que sair. Olha o chato do Columbo. Uhatica, éişh. Acaba no banco. Pelo menos das 2 da manhã, tem que passar para a minha bateria cheia. Mas peraí. A caixa Porque se você fica muito tempo na câmera Bicho, puxa o seu monitor Me dá uma raiva Ai Boa aí Graças a Deus Vai A caixa 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 Nossa, porque eu também vou demorar pra... Pra... Continua. Eu já não perco mais nada. Ok, segunda tentativa. Tchau! Hello? Hello? Yes? 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 That's okay. Hello? I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Eu vou se enrolar pra dar quadrata na caixinha Quase, meu esmeio 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 Ai, gente, que ódio, sério Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa que se inscreve no canal Vamos, vamos deixar nesse ciclo pro próximo vídeo, né? Porque nesse vídeo vai rolar Então, vai, vai Bye Bye